Uh! Levanta! Lá! Galhas! Beleza, de badeja, hein? Seu badeja esquadra! Tá bom... Tô red Sai, daqui a pouco, ai quando a gente vai botar no outro? Hum! Caralho, hein? Morreu na hora? Deixa eu ver Olha lá, velho, ó Iai, ai Deve ele acordar e ir embora ainda Deixa o merda dele aí, cara Olha que peça Tira de lado, de lado Olha lá Que isso Muita merda que peça, hein 1 5 2 1 1 1 1 1 2 1